O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona No capítulo 21 do livro de Números, encontramos Jesus representado na serpente de bronze que Moisés fez para curar os israelitas das picadas das serpentes no deserto. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou em um poste e quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Nós não teríamos como ver Jesus ali se não fosse pela explicação dada a Nicodemos no Evangelho de João, ao falar da vida que está disponível para o pecador moribundo que crê no crucificado. Jesus disse, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. João 3, 14 a 15 No mesmo livro de Números, o mercenário Balaão, um profeta pagão, é obrigado a falar de Jesus, que virá para a igreja como estrela da manhã, e para Israel como cetro que reinará por mil anos. Balaão profetizou assim, uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Números 24 Deixamos de lado muitas outras figuras do Pentateuco para entrarmos no livro de Josué, o qual é um tipo de Jesus ressuscitado, e liderando o seu povo na conquista da terra prometida, é por Jesus que nós somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou, e nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso está em Romanos 8. No livro de Juízes, nós vemos a triste figura de um povo que se desviou de Deus, mas ainda ali é possível ver nos diferentes Juízes e Libertadores levantados por Deus, uma tênue figura de Jesus, o verdadeiro libertador e juiz. Entramos então no livro de Ruth, e nele visitamos Belém, a cidade onde nasceu o Bede, figura do verdadeiro servo de Deus, que nasceria na mesma cidade e seria descendente do próprio Bede, pai de Gessé e pai de Davi, do qual viria o Cristo. Nos dois livros de Samuel, vemos o profeta de mesmo nome, que Deus levantou em meio à ruína do testemunho, e é uma figura do verdadeiro profeta por quem Deus fala nos últimos dias. Ali nós encontramos Davi, o rei segundo o coração de Deus e figura do rei que virá em glória e majestade para reinar, mas no caráter de um reino de paz, Jesus é prefigurado melhor por Salomão. Nos evangelhos, porém, ele faz questão de se apresentar como aquele que é maior do que Salomão, em Mateus 12, 42, mostrando que as sombras, por mais representativas que sejam da realidade que vem, podem se desvanecer, como aconteceu com o final em glória da vida do primeiro Salomão. Nos próximos três minutos, veremos Jesus nos livros de Reis e Crônicas. Visite 3minutos.net Duvidas? Visite respondi.com.br